Fala meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo da Mara Tostinha da terceira temporada de Sex Education. 3 e 4. Episódios 3 e 4. Exatamente. Se você chegou aqui aleatoriamente de paraquedas, tem vídeo sobre os episódios 1 e 2. E se você for mais pra frente no canal, vai ter vídeo também de todos os demais episódios da terceira temporada. E tem uma playlist de Sex Education aqui no canal com todos os vídeos da primeira e da segunda temporada também. Cris, pois bem, Double Date. Você já fez um Double Date na sua vida? Já. Com pessoas desconhecidas assim, tipo namorado que eu conheço, novo. É muito estranho, né? Eu detestei. Você não gosta de nada aqui fora da caixinha, né? Eu sempre fui muito fácil fazer amizades. É, muito. Muito. Quando é dado, sabe? Negócio dado. Ih! E as pessoas sempre me amavam. Acabou? História? Eu lembro daquela vez que você me levou pra conhecer seus amigos de faculdade. Nossa, insuportável. Todo mundo... Cara, juro, em 20 minutos, tipo, meus amigos de anos, em 20 minutos do Panda numa festa, que juro, todo mundo me conhecia. E o Panda, novo, no rolê. 20 minutos. Uma das minhas melhores amigas chega pra mim e falou, Cris, a gente pode trocar você por ele? Eu falei, o quê? E aí veio um amigo e falou, o Panda é muito melhor do que você. Muito mais legal do que você. Se você concorda com isso, mantenha-se calado. Enfim, eu quero muito trazer uma pauta. Antes do Double Date e tudo mais, porque eu não quero esquecer mesmo de falar isso nesse vídeo. A gente tem, obviamente, a faixa etária da escola, que é aquela faixa etária que é prioridade no roteiro de Sex Education. Sim. Mas, do lado de fora disso, outros temas mais adultos estão sendo melhor trabalhados, eu acho assim, nessa temporada. A gente já tinha a mãe do Oates. Na segunda temporada, a gente já teve o relacionamento dela com o pai da Ola e com o ex-marido, fazendo ali o revival deles. Enfim, a gente já teve essa discussão um pouco mais adulta da história. Mas agora a gente tem aquele vizinho e a vizinha da Maeve, que teve a questão do gatinho, que a gente não falou no começo. Nossa, cara, aquela cena é muito... É bem pesada. Foi no terceiro episódio isso. Não, foi no comecinho. Foi bem no comecinho. Mas a cena é muito forte. Pra quem tem gato, tem um cachorro. É, mas mesmo assim... Mas mesmo assim, pra gente, foi pesado. É, e é legal porque tem essa questão que o Oates conversa com o cara, né? Com o marido lá da moça. Sobre o luto. Sobre o luto, sobre você condicionar em ter essa questão sexual envolvida. E realmente, assim, pra muita gente, o sexo, tanto a ausência quanto o excesso, é uma válvula de escape pra vários tipos de traumas diferentes. Então eu acho muito legal trazer esse tema na série. Porque é uma série que, teoricamente, se assiste em família. A gente já viu muito em série, por exemplo, o marido ou a esposa que se estressa muito na rua e que chega com raiva em casa querendo fazer sexo. Com violência, né? Querendo jogar pra fora ali na pessoa que vem em casa. E não querer conversar. Sim. E aí o outro lado também dessa história mais adulta que tá rolando nessa temporada é o da mãe da Maeve com a questão de todo o alcoolismo e a dependência química e tudo mais. E a perda da guarda dos filhos, do quanto que você precisa correr atrás realmente pra recuperar esse tempo perdido e fazer por onde. E ela tá entendendo, né? Isso é bem legal. É, e ela tá, aos poucos, ela tá demonstrando muita raiva, mas aos poucos ela tá entendendo e resgatando ali um sentimento positivo pela Maeve, né? Sim. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Elas tão se reconectando, né? E aí vai ser bonito, porque o ciclo é, ela abandonou a Maeve e depois ela retornou como uma bebê. Uhum. Do nada na história. E agora ela perdeu, teoricamente, a guarda ali da filha, né? Tá ali condicionado o negócio e a Maeve tá se esforçando pra fazer todo mundo entrar na linha. Então se ela se der bem com a Maeve antes, pra depois de recuperar a guarda da filha, é o ciclo natural, porque a Maeve veio antes. Então ela precisa realmente se conectar com a filha ali. E aí o terceiro ponto adultão também, que eu tô achando legal, é a mãe do Otis e o pai da Ola, com essa relação que eles têm. E a conversa que a mãe do Otis teve na aula de yoga lá pras gestantes com a mãe do Adam. É. Né? Que elas estavam lá, que elas ficaram super amigas na segunda temporada. É legal como esse ciclo de amizades entre os pais vai nascendo. E a gente não dá tanta atenção, porque não é sobre eles a série, né? É. Mas é sobre eles. É também. Porque é educação sexual isso também, né? E eles dão um exemplo, né? Mal ou bem, eles estão ali com os filhos também se descobrindo. E eu acho legal essa desmistificação de onde está a sua descoberta sexual. Com certeza. Eu gosto, por exemplo, de uma frase que o Otis falou lá no começo, que a virgindade é uma construção. Aí a gente tem também a maturidade sexual como uma construção, né? Porque nessa fase aí da adolescência, até os vinte e poucos anos, por exemplo, esse período de segundo grau e faculdade, assim, que é esse período em que os adolescentes têm o pico sexual realmente de atividade. Sim. Você está se descobrindo, você nem sabe direito quem é você daqui, sabe? O que é prazer, o que te dá prazer de fato, assim. Você está só gastando hormônio ali, você não está fazendo muita coisa para você. E é bizarro, né? Porque quando você vive esse momento, você esconde essa imaturidade. Você tenta mostrar para o mundo que você já é maduro. Que tem conhecimento. Mas não, você está cruzinho ali. Está todo mundo, gente, tentando fazer o seu. Tentando se resolver mesmo. Junto, em equipe. E aí depois, cara, eu vou dizer uma parada para vocês. Eu já passei dos 30 anos. E a maturidade sexual, ela vai acontecendo com a sua vida em fases diferentes, em momentos diferentes. E pasmem, por mais que a galera 30 a mais fale, pô, saudade dos meus velhos tempos de quando eu tinha 15, 16 anos. Que eu tinha uma energia ilimitada. Nada me segurava e tudo mais. E meus hormônios estavam flor da pele. Eu não trocaria minha maturidade sexual dos 30 anos por nenhum momento dos 15, 20 e poucos anos. É verdade. Então, assim, as coisas só melhoram. E eu acho legal que isso esteja na mesma série. É, faz parte da maturidade você ter limitações. Isso é maravilhoso. Você começa a ver o mundo com outros olhos. Existe o saudosismo, né? Sim, para tudo. Das histórias que você viveu, dos momentos que você passou e isso não é proibido para ninguém. Não, é até bom você lembrar, porque foi bom, né? Enfim, eu espero que você tenha memórias boas. É. Que te voltem o tempo todo. Não foi tudo bom, porque ninguém tem uma vida plim-plim de Instagram. Claro que não. Todo adolescente é triste. A gente sabe disso. Mas, cara, maturidade sexual é o que o termo diz. É maturidade. Você não nasce amadurecido. Você vai amadurecendo. Então, quanto mais você conhece, quanto mais você encontra pessoas que te conhecem e que você queira conhecer também, as coisas vão melhorando, vão se desenvolvendo e crescendo. Então, eu acho muito legal que a série está trazendo essa discussão, porque eu sei que tem muitos pais que assistem Sex Education com os filhos, achando que eles precisam ouvir sobre sexo. quando, na verdade, todo mundo sempre precisa ouvir um pouco mais sobre sexo. Ninguém está pronto. Ninguém acabou. E é legal toda essa conversa que a série gera, né? E aí é interessante, porque o pai do Adam, ele está passando por toda essa fase de tentar resgatar ali o que ele tinha, porque ele perdeu tudo. Gente, eu sou uma vendida, porque eu já estou aqui falando, ah, ele podia melhorar, né? Cara. Cara, ele batia no filho, explorava, abusava da esposa, psicologicamente falando. Eu sei de tudo isso. Mas, na hora que eu fiquei vendo, assim, né, o retrato do que aconteceu ali na visita dele para a casa da esposa e o filho olhando e não indo ali falar com ele e tudo mais. É porque a gente aprende a amar o Adam. E aí, quando a gente olha o pai dele do jeito que está, a gente começa a enxergar o Adam nele. É, e a gente sabe que a sociedade, por ser estruturalmente machista, ela deposita nas costas do homem ensinamentos muito errados. É. E estruturais. E o homem, obviamente que eu não estou passando pano para nenhum, crime é crime e merece cadeia, ponto. Mas o homem, estruturalmente falando, ele carrega essa carga de ser o macho alfa. Sim. E isso destrói o psicológico e a vida sexual de qualquer homem. Exato. Porque a longo prazo não dá para sustentar isso. Você não tem como ser feliz assim, né? Então, eu acho muito legal esse tema vir também. Mas torço, não para ele voltar com a família. Não, que ele fique bem. Que ele tenha uma catarse de um relacionamento com o filho, que traga saúde mental para o filho. Isso. E eu acho que essa que é a responsabilidade dele, essa é a principal. Sim. Porque ele destruiu o psicológico desse cara. Sim, sim. E eu acho que existe uma possibilidade agora que ele está tentando, que o pai tente também, os dois caminham junto na tentativa. Sim. E que ele se dêem bem e que encontrem coisas ali positivas da relação dele. Eu acredito muito no que a ex-mulher dele falou, né? De que ainda é tempo de consertar essa relação. É. O filho está ali, ele está ali, os dois querem evoluir, por que não, sabe? Eu achei incrível. E em contrapartida, a gente vê todos os boicotes da escola com uniformes, com... Gente, certeza que aquela diretora tem negócio reprimido. Alguma coisa reprimida dentro dela. É. Não tem condições. Você já viu a roupa dela? Ela vive toda trancada dentro dela, assim. Ela esconde alguma coisa. E eu acho que aquela roupa que ela fica usando sempre, toda muito travadinha, toda assim, é um simbolismo para mostrar que ela esconde alguma coisa. E agora a gente tem a possibilidade, já que eles vão para a França no quinto episódio... Gente, eles vão de ônibus para a França. Que maravilha, né? Ou inveja. Por que inveja? Porque eu queria ir de ônibus para a França. Você pode ir de ônibus para Minas Gerais, que é maravilhoso, tem doce de leite. Também acho. Não é? Sim. Pode ir de ônibus para o Rio Grande do Sul. Sim. Que tem lá o cantão de chimarrão e o churrasco do mal. Mas eu queria ir para a França também, no caso. A gente pode ir de ônibus para onde? Belém do Pará, são três dias. Mas dá para ir. Pode ir avião. E aí tem açaí, é maravilhoso. É verdade. Mas eles estão indo para a França, eu estou curiosa para ver o que vai acontecer. É. Mas eu quero enaltecer aqui alguns pequenos momentinhos que rolaram, como, por exemplo, a conexão do Jackson e Cal. Acho incrível essa discussão sobre, né, ter um gênero não binário ali. Eu não sei nem se fala gênero não binário. De ser não binário ali na escola, desse negócio de banheiro. Banheiro para menino, banheiro para menina. Fila para menino, fila para menina. É uma construção social. E não se permite que você não se encaixe. Isso é muito cruel, né? E aí, por conta de se encaixar na sociedade, muitas pessoas se reprimem e não falam, né? Não se deixam verbalizar o desconforto, como o Cal fez, né? Falou, anjo, não estou me encaixando em nenhuma fila mesmo. Eu vou lá para fora andar de skate. É sobre isso. E ele, e... ele não. É ele, o Jackson e Cal estão aí nessa amizade, nessa jornada. Eu juro que essa parada de gênero, em algum momento, vai ser natureba para mim. É, mas é como? É elo, né? Dili que ele falou. Dili. Dili. Mas é Cal. Não precisa botar artigo, entendeu? Artigo? Artigo, né? Isso. Já nem sei mais o que eu estou falando. Só uma hora da manhã, gente. Assim. Mas eu não vou parar. Não, nem eu. Vou direto até o final. Eu vou para a França. Tá maluco? Tem mais nada, tem mais nada? Tem Maeve e a, cara, a destabilização perfeita da vida sexual de um deficiente físico. Cara, aquilo ali para mim foi emocionante e precioso demais, assim. Enquanto acontecia a cena, eu achei tão bonita da Maeve com Isaac, só para ficar claro. É um dos maiores preconceitos que a nossa sociedade tem. De toda a lista do que essa série trabalha, porque há tanta desconstrução nessa série que chega uma hora, assim, que a gente não tem nem mais o que fazer de textão. Porque a série já é um textão ambulante. Mas eu fico muito feliz, assim. Eu já trabalhei em Recursos Humanos, já falei isso várias vezes aqui. Implantei na época que eu trabalhava junto com a galera do RH essa questão de pessoas com deficiências na empresa. E existe uma resistência muito grande, realmente, assim. de tudo, de mercado de trabalho, de comércio, de acessibilidade urbana. É tanta coisa, sabe, que as pessoas não param para pensar na vida amorosa, na vida afetiva, na vida sexual de uma pessoa com deficiência. Exato. E, cara, é válido, é viável, existe. Não tenha preconceito. Se você se apaixona por uma pessoa e ela tem alguma deficiência, pergunta. Eu acho que a série trouxe esse ensinamento, né? Conversa, pergunta. Prazer é relativo. O que é prazer para você pode não ser para o outro. E o outro tem outra forma de sentir prazer. Eu achei isso incrível. A acessibilidade, inclusive, a gente vê na escola em todos os lugares, né? Nas escadas, nos banheiros, na entrada, tipo, tá ali presente. E eu acho que é uma mensagem de construção social muito bonita para se espalhar pelo mundo. Porque é uma preocupação que a gente deveria ter, né? Já que nós temos o direito de ir e vir, porque a gente bloqueia o direito de outras pessoas. Exato. E aí, pra botar a cerejinha no bolo também desse arco dos episódios 3 e 4, tem o Otis dizendo pra Ruby que a ama e ela... Quer dizer, ela dizendo pra ele que o ama e ele não respondendo isso. E na hora o panda até falou, cara, pode amar sim, por que não, sabe? Tipo, tá tudo bem. Na hora que ele falou, tipo, eu não amo, eu gosto dela, tudo, tô aprendendo, não sei o quê. E quando a gente é adolescente, a gente acredita que a palavra amor é muito limitadora. É poderosa demais. Mas o poder da palavra amor é ela ser gigantesca e ser normal. É. Cara, não pode ser um grande tabu amar. O grande problema do amor é ser difícil amar. Quando na verdade, cara, o amor é livre, aberto e fácil. Mas eu entendo o lado do personagem, porque na última temporada ele falou que amava, não recebeu a escote e se bloqueou. Mas também, isso tudo também é uma construção, né? Porque a própria Ruby, a gente descobriu que ela é uma menina que esconde a origem dela, como você mesmo tinha falado, né? Você tinha tentado adivinhar que ela era realmente de uma condição financeira inferior e realmente ela é. Do que ela vendia na escola, né? É, como ela mostra que é e tudo mais. E ela tem um pai que teve um acidente, que tem ali restrições também dentro de casa. Enfim, ela não é uma pessoa infeliz, parece, em casa, porque ela tem uma relação boa com o pai e tudo mais. Mas ela também não é 100% satisfeita. E aí, quando ela desbloqueia para o outro esse lado da vida dela, ela acredita que isso seja amor, mas também não é. E aí, é um outro ensinamento, né? Para o outro lado, assim, às vezes tem alguma pessoa que vem e você está com uma parte deficiente dentro de você, de autoestima, de qualquer coisa, assim, de carinho, de atenção. E você acredita que aquela pessoa completou isso em você e, portanto, você tem que ficar com ela. E essa dependência é muito confusa. Ela gera dependência sexual, dependência emocional, dependência amorosa mesmo, como aconteceu com ela. Como se não existissem outras pessoas no mundo que pudessem te confortar dessa forma. E aí, por ter acontecido isso, ela abriu o coração dela de verdade para os grandes amigos dela. Que sempre foram amigos e nunca tinham ido na casa dela. E eles, cara, largaram tudo. A menina largou o namorado para ir ver. É muito maneiro isso, cara. É o amor que vale, é o amor que conta de verdade, né? É aquele de qualquer pessoa que está do seu lado. Então, assim, série preciosa, a temporada está incrível, eu estou amando os arcos. Mas eu acho que agora vem o momento que tudo se estraga, Crisqueira. Então, eu estou com dó de Isaac, vou dizer isso. Você já sentiu, né? É, no primeiro vídeo eu falei, né? Tipo, olha, tem que ficar Maeve e Oates agora juntos de qualquer jeito. Eu sei que vai, mas eu estou com muita dó de Isaac, assim. Porque, cara, eu achei ele a coisa mais preciosa do mundo. Foi bonito mesmo. E agora eu estou tipo, poxa, Isaac, arruma alguém para o Isaac, gente, por favor. E eu não gostei daquele, a namorada da Ola, quando mudou o cabelo, que todo mundo começou a elogiar, eu não gostei. Eu também não. De verdade, porque a pessoa tem que ter personalidade. Mas eu, então, a pessoa tem que ter personalidade, estão bloqueando isso. E é legal para entrar no discurso, tipo, ela está sendo elogiada agora e ela nunca foi elogiada antes, que é a Lili. E aí, de repente, ela fala, mas não era bonito? É, cara, que ridículo. Bom que a Ola falou, era sim, era bonito sim. Tudo bem, a Ola é incrível. Mas, caraca, eu fiquei bolada com todo mundo elogiando ela ali. Eu fiquei, caraca, gente, que gente, que gente preciosa. Mas isso acontece com todo mundo. Sim. Tipo, às vezes você usa uma roupa que você não se sente confortável, mas aí todo mundo começa a elogiar e aí você se questiona. É, mas não estava bonita antes? É. Ah, gente. É feio isso, né? Não, não, não. Pois é. Para as pessoas serem... Elogie sempre. Não espere que fique adequado aos seus poderosos. Se a pessoa está feliz, elogia. Elogia a pessoa. É isso. Vamos agora para o quinto episódio de Sex Education. Boa. Tá acabando a temporada. Já passamos na metade. E daqui a pouco a gente volta o bate-palmas aqui. Pra quê? Não estou sabendo o porquê. Mas daqui a pouco a gente... A Sérgio merece uma palma. Uma palma. Você bateu três. Eu dei duas agora. Dei duas. Mais uma antes. Vamos, uma então. Um, dois, três. Parabéns, Sex Education. A temporada está incrível. Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo sobre os episódios 5 e 6 de Sex Education 3. Beijos e até a próxima. Tchau. Deixa o like. Tchau.